Você sabe qual público e qual anúncio você deve investir mais dentro do Facebook? Hoje eu vou te mostrar a ferramenta de teste A-B dele e como você pode utilizá-la. Se você já conhece a V4, aproveita e já deixa o seu like e após o vídeo comenta aqui embaixo para a gente entender o que você achou, se você ficou com alguma dúvida. E caso você tenha conhecido a gente agora, já aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Agora, vamos lá conhecer a ferramenta de teste A-B. O que é um teste A-B então? Nada mais, nada menos é do que você testar uma imagem A ou um texto A com uma imagem B ou um texto B. Então você vai colocar as duas para rodarem e vai ver qual performa melhor, certo? Então vamos lá, vamos entender como que faz no Facebook, como que analisa, quais são os prós e quais são os contas. Primeiramente, como que você vai fazer um teste A-B? Simplesmente aqui no seu gerenciador de anúncios, você vai vir em criar uma campanha. Quando você for criar sua campanha, você vai ver que tem aqui, ó, teste A-B, um izinho para você entender o que é. Você pode só ativar aqui e aí ele vai perguntar qual variável você quer testar. Aí você tem aqui quatro opções, que é a variável de criativo, que aí você vai testar a imagem, os textos, os títulos, os links. A otimização de veiculação, que você pode ter lá uma campanha de conversão, por exemplo, você pode testar otimizando para clique ou otimizando para conversão mesmo. Então você tem essa otimização aqui. Você pode testar um público diferente. Então você pode testar o público local like e o público de direcionamento. E o posicionamento. Você pode posicionar os seus anúncios no Face e no Insta. E aí você pode testar eles aqui, tá? Então você vai poder aqui testar cada um deles, tá? Por exemplo, otimização. E aí você vai poder criar um número de conjuntos de anúncio entre dois, que é um teste A-B, e até cinco, né? Que seria um teste A, B, C, D e E. Então você pode testar quantos você quiser, certo? Vamos ver o que você faz aqui. Ele vai pedir aqui para você criar só os nomes nesse primeiro momento. Se você tiver aqui, ó, na criação guiada, você vai ver que é um pouquinho diferente, ó. Você vai ver o que você tem aqui. Vamos fazer a campanha, sei lá, de conversão. E aí eu posso ativar os testes A-B. Ativando os testes A-B no meu conjunto de anúncios, eu vou ter uma explicação já de cara. E as opções, como você viu ali. Então a variável, de novo, o que eu quero testar. E aí eu vou poder escolher aqui. Por exemplo, eu quero testar o meu otimização de veiculação. Conjunto A, ele vai me dar as duas opções aqui, aquela partezinha lá de baixo, que fica lá embaixo, geralmente aqui, ó, na otimização, né? Ela vai estar subindo aqui para você poder testar, por exemplo, conversões de sete cliques, sete dias de observação em um dia. E aí aí de baixo eu vou testar uma visualização de página do destino, por exemplo. Ou eu posso fazer as duas visualizações de página do destino e uma com custo-alvo de um clique que eu acho que é mais ou menos a métrica que eu já tenho ou a métrica que eu acredito que tem que ser. Lembrando, né? Custo-alvo é complicadinho de trabalhar. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que a gente pode fazer um vídeo explicando tudo como funciona, tá? Mas é só um exemplo nesse caso. E aí a mesma coisa para outras questões. Por exemplo, criativo, nada vai mudar aqui. Então eu vou estar usando público, um público só, um estilo de posicionamento, um estilo de otimização. Ele vai perguntar aqui um orçamento, tá? Já vou explicar um pouco mais sobre o orçamento. E aí ele vai ter aqui anúncio A e anúncio B, tá? E aí eu posso testar até cinco anúncios também, tá? Do A ao E. Perfeito? Basicamente é assim que você cria os seus testes A-B. Então vamos lá. O que acontece com um orçamento dentro do teste A-B, tá? É importante que você tenha uma verba um pouquinho mais alta para usar o teste A-B do Facebook próprio. Porque no fim das contas, se você gastar, por exemplo, 50 reais de vista ali, isso aqui, você não vai ter um dado muito bom, entendeu? Lembra? Quando você fizer um teste A-B, o seu orçamento vai ser dividido pelo número de testes. Então, por exemplo, se você testou cinco criativos, ele vai pegar os seus 50 reais, vai dividir por cinco e dividir pelos dias de veiculação. Outro ponto, outra característica do teste A-B. Você precisa que ele tenha uma duração. A diferença aqui é que você tem a duração de três aqui a quatorze dias, que é o máximo. Você não consegue testar mais do que isso, ou menos do que três, né? Mas é bom porque você consegue trabalhar com o orçamento diário ou o orçamento totalístico. Eu, pessoalmente, gosto muito de trabalhar com o orçamento diário. Eu acho que é mais fácil da gente trabalhar, eu acho que é mais simples de você escalar em verba, se você quiser. Então, você consegue dobrar tudo, fazer mais rápido. E eu prefiro trabalhar no diário. Porém, você vai estar trabalhando no diário meio vitalício ao mesmo tempo porque tem uma duração. Então, essa duração aqui, ele funciona do jeito, da seguinte maneira. Você vai ter lá o seu valor que você vai testar. E durante esse tempo, ele vai testando sozinho, tudo automático. E ele vai nos dizer depois qual foi o melhor conjunto de anúncio, tá? Então, isso aqui é bem simplificado na prática. Porque você consegue ter o teste que você quiser. E aí, você vai ver, ah, beleza, isso aqui funcionou melhor. E você não precisa pensar na prática qual que funciona melhor, porque ele vai te dizer. Então, vamos deixar criado aqui, só pra vocês verem, tá? Eu vou criar uma campanha de conversão. São ali o nosso pixel. Eu vou testar, por exemplo, o público. E eu posso testar até cinco, né? Como eu falei. Então, eu posso escolher um público já salvo. Por exemplo, esse. Esse. Esse aqui. Esse aqui. E esse daqui, tá? Eu escolhi qualquer público, não, não, nem nada muito específico. Vou testar cinco públicos. Meus posicionamentos eu vou deixar no automático, por exemplo. Eu quero conversões. Menor custo. E eu vou ter um orçamento diário. Você vê que ele já sugeriu um valor muito mais alto. De três mil reais. Isso que eu falei do orçamento, que é um ponto muito importante levar em consideração. Você consegue fazer teste com menos? Consegue. Você vê que se eu deixar três dias ou onze dias, ele muda. E o orçamento sugerido é muito alto, né? Por quê? O orçamento do teste AB é uma questão bem complicada. Porque acontece que você precisa de um orçamento um pouco mais alto. Como eu disse, você pode testar com 50 reais, mas não vai valer a pena, não vai ser tão interessante. Então, se você tem um cliente que tem uma verba maior, aí você consegue fazer. Ou você pode, por exemplo, tirar aqui, né? Então, eu vou testar só dois, por exemplo. Aí ele já não sugere tanto, né? Já cortou a verba, né? Ficou um terço do que a gente estava usando e ele já pediu aqui menos, né? E aí o que acontece? Ele vai executar o teste AB a partir de hoje, ou definir uma data, que é a programação básica, tá? E aí tem a duração, de três a quatorze, como eu falei. E aí você pode escolher para ele encerrar o teste antecipadamente, se ele encontrar o anúncio que melhor performa. Lembrando que isso aqui é um orçamento diário, se eu botar o Vitalício aqui, ele já vai sugerir os mesmos 11 mil reais aqui. Então, isso aqui, como vocês já perceberam, é uma questão para testes de um pouquinho mais de escala. Ele não é muito interessante para você que vai testar com 50, 100 reais o Vitalício, tá? Não vai valer tanto a pena. Ele até roda, mas não vai valer a pena, tá? Então, pensando no valor maior, aqui não precisa ser 11 mil, entendeu? Se eu botar 5 mil aqui, Vitalício, ele já vai funcionar, tá? E aí aqui eu não vou nem criar nada demais, porque o anúncio não muda, tá? O anúncio é a mesma coisa. Deixa eu voltar aqui, então. Fechar só. Quando você cria uma campanha de teste AB, você vai ver que ela vai ficar com essa questão aqui, esse ícone, e mostrando que ele é um teste AB, tá? Entrando nele, eu fiz um teste AB de conjunto de anúncio, né? De público, né? Que é um lookalike e um outro que é direcionamento, tá? E aí o que acontece? Depois que ele roda, vocês viram que eu botei 200 reais diários aqui no total, tá? Se o chave tá ali, se eu acredito, eu vou rodar um pouco, vai ter mais grana aqui, exatamente. 400, 800 reais gasto, que foi o valor que eu testei. Não é um valor muito alto, mas para algum cliente pode ser um pouco alto, né? Isso foi o total. Foi uma campanha só. E aí ele testou aqui e me disse mais ou menos o que funcionou melhor. Aqui ele já me mostra que esse aqui é o conjunto vencedor. E ele explica aqui, ó, esse é o conjunto vencedor para tal, 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 para a campanha tal, com o menor custo do resultado com as comparações de teste AB. Há uma chance de 89% de você obter o mesmo vencedor, o mesmo vencedor, se você executar esse teste novamente, tá? Então ele diz aqui que tem uma chance muito alta, 89%, de que esse conjunto aqui, esse público com os anúncios que eu criei aqui, que é um só para cada, ele vai ser o vencedor. Esse foi um teste AB bem incipiente, que nada muito complexo, tá? Mas só para vocês poderem ver aqui o que ele vai me dizer exatamente. E ele já me dá a opção aqui de criar uma campanha a partir do meu anúncio vencedor. Então aqui, ó, você consegue ver que ele já me jogou aqui para a outra parte do gerenciador para criar uma campanha com o mesmo objetivo, o mesmo público, tudo igual, tá? O mesmo orçamento diário ali, tudo certinho. E também com o anúncio que já converteu anteriormente. Tudo igual, tá? Ele já duplica para mim aqui e já faz toda a questão para eu testar, beleza? Quais são os prós, então, de fazer um teste AB, né? O teste AB do Facebook, existe alguns pontos que são muito relevantes dentro dele. Primeiro, sobreposição de público. Se você faz um teste, por exemplo, com o mesmo público, que você vai testar só os criativos diferentes, ele vai evitar 100% da sobreposição de público. Então você consegue fazer esse mesmo público testando dentro dele anúncios diferentes para pessoas 100% diferentes. Então você não vai ter aquela campanha que você vai ver a sua frequência e vai ter uma frequência alta. Claro que se você fizer com o público pequeno, você vai ter uma limitação, você não vai conseguir gastar a sua verba. Mas isso é uma coisa muito boa, que se você pegar um lookalike igual para testar 6 criativos diferentes, ele vai testar os criativos diferentes sem mostrar para as mesmas pessoas, tá? Então isso é um ponto positivíssimo dentro do teste AB. Outro ponto, bem óbvio, é tudo automático, então você consegue fazer esse teste tranquilamente, sem ter que mexer em basicamente nada, é só criar a campanha e deixar o tempo ali rodar e o Facebook nos dizer o que é melhor. E a questão do Facebook também nos dizer ali qual anúncio, qual conjunto performou melhor e qual é o vencedor, já é uma questão boa também para você ter uma noção, né? Então você consegue ver ali que, muito provavelmente, os seus cliques, tudo isso vai ser mais alto, vai estar funcionando melhor num anúncio que é o vencedor. Então eu tive mais CTR, mais cliques, menos custo por clique, um CPM um pouco maior nesse caso, uma frequência um pouco maior porque ele rodou mais. Então tudo isso você consegue analisar aqui e vai ficar muito claro para ti na hora de analisar tudo isso, tá? Vai estar com aquela estrelinha ali mostrando qual é o conjunto que bombou, que funcionou melhor, beleza? Os contras. Na prática, existe só um ponto que é o negativo, que é o da verba, tá? Se você está aí começando no Facebook Ads, você não quer gastar tanto, talvez essa não seja a melhor opção agora, tá? Mas se você está buscando aí um anúncio para escalar, um anúncio para bombar de conversão e tudo mais, pode ser que esse seja a sua opção, né? Se você quer gastar mais, essa questão vai te ajudar bastante, né? A questão do teste da B vai te ajudar bastante para você buscar aí o anúncio vencedor, o anúncio que vai escalar, o Facebook vai estar te ajudando nessa. Então você consegue fazer uma série de testes, botar vários testes da B, depois pegar tudo e jogar para cima do Facebook para escalar, beleza? Com o público novo, mantendo o mesmo anúncio que você consegue fazer isso, né? Pegar o código, jogar o mesmo anúncio em vários conjuntos diferentes, então você consegue fazer isso e é uma ótima prática, tá? Então basicamente, sobre a ferramenta de teste a B, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês hoje, tá bom? E se você é uma empresa e está buscando implementar um processo de vendas com a internet, a V4 Company muito provavelmente pode te ajudar. Aqui na descrição você vai conhecer o v4company.com, onde você vai poder entender um pouco mais do nosso método e se aplicar para a gente entrar em contato com você, conversar um pouco mais, conhecer a sua empresa e ver se a gente pode ser um parceiro, tá bom? Mas se você está buscando se aprofundar mais no método V4 e aprender como a V4 faz marketing digital na prática, você pode, no segundo link da descrição, conhecer o curso Consultor V4, onde lá a gente vai ter todo o nosso método explicado e pronto para você começar a aplicar na sua empresa ou nos seus clientes. Agora, se você quer empreender ao lado da V4, você pode conhecer também a franquia da V4, onde você vai primeiramente aprender todo o método e depois aplicar com a gente ao nosso lado, utilizando a nossa marca. Então se alguma dessas opções fazem sentido para você, clique numa delas e vem conversar um pouco mais com a gente. Eu sou Guilherme Lippert, sócio-executivo da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu. V4 Company e o nosso negócio é vendido. E aí E aí